Partiu mais um bolas aí. Sei que operar, sei que operar em Stolen, sei que operar. Não, hoje é dia de Stolen El Monstro. Ah não véi, agora eu vou tomar uns bolas véi. Stolen El Monstro. Ah não, eu também os bolas também. Bora. Ah, o Monstrão, a gente não sabe como vai ir com o Monstrão. Ele jogou de Monstrão uma vez já nessa série, mas faz tempo. Ele pode usar qualquer Monstrão, ele não precisa usar a Nurse. Ah, ele não precisa ir pra nova. Enfim, e eu nem ter a Nurse, enfim, fui. Por que que ele não tem a Nurse, Rache? Porque ele não assiste seus vídeos. Porque ele não viu meu vídeo, como baixar a Nurse. Que necessário qual é? Dessa vez eu abri normal o jogo. Não, mas é só tem que fazer a primeira vez, porra. Com que Monstrão ele foi? Com a Motosserra? Não sabemos, não sabemos. É, eu acho que ele vai com a Motosserra. A gente vai descobrir olhando com o Gancho. Ele vai usar logo de cara. O Gancho nos diz que Monstro é. O áudio também. É um Gancho, é um Gancho, é um Gancho, é um Gancho. É um Gancho, é um Gancho, é um Gancho. Ó, é um Gancho de Metal, Motosserra. Já tá relativamente próximo. Ah, e esse é o mapa da Motosserra, tá? Esse é o mapa dele. Quem é que tá aqui? Quem é esse Javan aí? Esse Javan aqui sou eu, sou eu, sou eu. Eu não é o Gancho, eu não é o Gancho. Sai de dentro do armário, sai do armário babaca. Sai daqui, vem me tirar. Sai do armário aí. Olha, olha que legal. Eu fecho? Entendi. Entendi. Vaza, sucente, não fica aí não, velho. Não, agora eu tô vazando. Estourou de novo. Tu viu aqui, Zé? Já tô aqui. Ó, ouviu o batimento vaza, que ele chega muito rápido. É, eu tô ligado. E vaza Zig Zag. Ele ainda tá perto de mim, mano. Vou lá pros caras lá. Ó, ele me viu, ele me viu. Ah, eu não acredito. Ele errou a porrada. Ah, agora ele acertou. Acho que não. Acertou. Nossa, eu fui pra cima dele. Tem um gancho aqui, tem um gancho aqui. Pra lá, ó, pra lá. Ó, tem uma caixa aqui. Pega a caixa aí que eu tô indo pra casa central. Eu sou sete. Não sei onde ele tá. Ah, tá lá, tá lá, tá lá. Já vi, já vi. Calma que eu tô indo nele. Ele vazou, ele vazou, ele vazou. Pra que lado? Tá vendo ele? Ele tá dando voltinha, ele tá por perto. Ele tá na minha direita, na minha direita. Tô vendo, tô vendo ele. Calma que eu vou enganar ele. Calma aí, calma aí. Tô pra trás de mim. Vamo junto. Ele tá vindo pra cima de mim aqui. Tô atrás na sua direita, sou sete. Tá vendo onde eu tô? Tô em cima da escavadeira, sou sete. Tem que estar na minha frente agora. Me deu uma porradinha. Bom, eu preciso que alguém dê o bait. Calma. Preciso que alguém puxa ele pra onde? Eu vou dar o bait. Eu vou dar o bait. Ó, ele deu uma afastada. Não, mas eu preciso demais. Tem que dar o bait. Agora tá aí que eu tô indo. Onde você tá, marginal? Pronto, tô indo, sou sete. Tô indo, sou sete. Tô indo, sou sete. Tô bem próximo. Ih, caralho. Eu fiz sangue, fiz sangue. Ele me viu, ele me viu. Vai, 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 sou sete. Ah, ele tá em mim, ele tá em mim. Ele ligou a motosserra pra me arrugar. Vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar. Vai, 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 vai. Vambora, 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 vambora. Ai, caralho, vambora. Todo mundo tomou uma porrada. Eu protegi teu corpo. Protegi teu corpo. Obrigado, obrigado, obrigado. Calma que eu vou salvar o Kata K. Vocês dois se seguirem. Vamos seguir lá, vamos seguir lá. Vem cá, vem comigo, vem comigo. Ele me perdeu, hein. Ele me perdeu, hein. Ele não sabe onde eu tô. Ele não sabe onde eu tô. Agora ele achou. Tá vendo onde eu tô, Rash? Ai, ele me matou na motosserra. Ele chegou por trás e eu não vi como, velho. Ele chegou por trás. Ele é bom, ele é bom. Parecia que... Não fez a música, tá ligado? Pelo menos eu não percebi. Calma, calma. Vamos ver se ele vai sair. Tá vendo onde eu tô? Calma, ele não saiu ainda. Sem bicuda, imagina. Não me viu. Era aí que eu tava. Eu não passei pro gancho. Você não pode ir pro gancho mais, hein. É, eu fiquei no struggle. Deixa que eu vou na frente. Vai fazer gerador. Vai fazer gerador. Vinga. Conseguiram. Conseguiram fugir. Tenta de brava. Vamos fazer gerador. Tá pronto. Eu preciso sair do lado. Onde vocês estão? No milharal. No milharal. Calma, fica aí. Fica nesse gerador. Eu tô no zepelin aqui. Isso é um zepelin? Eu tô no gancho que tu foi espetado, senhor. Vai, achei você. Achei você. Eu tô no gancho. Aqui mesmo? Aqui mesmo? Vamo aqui no zepelin. Ele tá longe. Ele tá perto de mim, gente. Não traz ele aqui pra casinha do meio, não. Ele passou por mim. Ele passou por mim e não me viu. Alguém pode me ouvir? Estou no gancho onde o zepelin foi espetado fazendo gerador. Pode alguém vir lá? Ah, eu vou voltar aí. Eu vou voltar aí. Você vai voltar lá? Então eu vou procurar gerador. Vou, vou, vou. É perto da escavadeira. Eu sei, eu sei onde é. Mas não termina o gerador, não, até chegar aí. Tá, não. Não vou terminar. Vou deixar em 95. Não acredito que ele não me viu. Eu tava fazendo um baú na frente dele. Não parei em momento nenhum e ele não me viu. Ele foi embora. Ai, mano. Na moral, esse migalhau aqui é maior, maior. Migalhau. Migalhau. Ele não me viu. Ele não me viu. Fala pra mim quem não me viu. Colono, eu tô com maletinha. Se quiser chegar perto de mim, eu tô no zepelin. Eu te rilo rápido. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Foi, eu tomei o cagasso. 30 horas de jogo, Colombo Gamer. Não corre, não corre. Não corre. Não corre. Pariu. Traz a madeirinha. Traz a madeirinha. Ele não usa a motosserra pra ficar na porta pra lá. É, ele deveria estar usando. Ele tá rateando. Tá, pode rilar. Tranquilamente. Tô atrás da madeirinha. Tá, tô vendo ele. Ele tá passando a nossa direita. Vai passar por nós. Passou. Não passou. Nos viu. Nos viu. Filha da puta. Foge, caralho. Foge, porra. Cara, eu fudido pro lado errado. Ó, tô terminando o gerador aqui. Boa, boa. Eu também tô. Tô na metade aqui. Tô na metade. Tô muito Fudido, Rash. Tenho muito o que fazer por você no momento. Rash lagou, hein? Eu dei madeirada na cara, toma madeirada na cara. Não é assim, Rash? Tô madeirada na cara. Eu adoro, eu adoro maneirada na cara. Agora eu vou fuder, agora já era, já era pra mim, já era pra mim. Eita que f... Tá correndo aqui. Quem que tava correndo aqui? Era eu, era eu. Meu Deus, ele tá aqui do lado, ele tá aqui do lado do Su7. Ele tá, ele pegou o colono, ele pegou o colono, ele pegou o colono. Calma aí, calma aí. Vou fazer, vou fazer no outro gerador enquanto vocês salvem. Pra gente salvar esse pai, hein, com o Su7. Tá aí no gerador? Então vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tá, eu quero ver o que vocês vão fazer por mim. A moral é um detalhe. Onde ele tá, onde ele tá? Ah, tô vendo, tô vendo, calma. Onde ele tá? Ele tá atrás de mim. Vai, vem, vem, vem. Já tô salvando, já tô salvando. Vaza. Vem aqui pra cima. Pra cima, pra cima. Consegui subir, fudeu. Vem em cima. Fugir, fugir, fugir. Ligou a motosselha branca, tá tranquilo. Ele errou, ele errou, ele errou. Eu tô com self-healing aqui, eu tô com self-healing aqui, vou me rilar. Eu tô na metade do meu gerador, então se esconda ou pode deixar comigo. Puta que pariu. Estou dentro da escavadeira, Su7, vem pra mim. Escapei, escapei dele. Calma que eu tô me rilando. Falta um gerador, você tá fazendo, Marginal? Eu tô no segundo andar da escavadeira. Eu tô numa porta aqui já, então. Já. Você tá onde, colono? Um escavadeira? Um no andar da escavadeira. Já era, já era, já era. Acho que ele também tá aí, né? Não deu certo, né? Ah, vou terminar, vou terminar. Vou terminar. Eu vou abrir aqui já. Já vou deixar aberto e precisar o colono. Ele largou o colono. Ah não, ele desceu com o colono. Não, ele me fincou, me fincou. Tô no struggle, tô no struggle. Alguém tá falando do colono? Tô no struggle, tô no struggle. Calma que eu vou dizer onde ele tá. Tô longe pra caralho. Tô na minha frente. Tô meio longe também, mas eu tô indo. Tá camperando, ele tá me seguindo. O portão tá aberto já. Eu vou abrir um pouquinho útil. É, eu vou abrir, ah, vou abrir o outro então. Ó, a única forma de me salvar é um ficar na frente dele pra tomar porrada e o outro me salvar. Eu tô bem perto, eu tô bem perto. É a única forma. Eu tô chegando, eu tô chegando. É a única forma. Não tem outra forma de me salvar. Ele tá camperando. Ó, eu tô aqui. Então tem que um ficar na frente e o outro vir me salvar. Eu tô aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tomar. Não dá pra salvar. Rápido, rápido me salva. Não dá porque ele tava segurando. Você vai morrer, você vai morrer. Não faz isso. Já fiz. Ah, ele me botou no gancho, filho da puta. Eu vou abrir a porta aqui, eu vou abrir a porta, tá? Aqui vai abrir a porta, já tá aberta. Não, tem uma porta aqui ó. Tem uma porta onde eu tô. Na frente do gancho tem uma porta. Tem uma porta. Salva, 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 calma. Calma, 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 calma. Salva logo que ele tá meio longe. Tô indo agora, tô indo agora. Se você vai escapar, eu vou salvar. Não, não escapei, não escapei. Ele me enganchou, ele me enganchou. Ai, ele conseguiu te enganchar? Sério? Vaza, 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 vaza. É uma porrada, mas vazei. Salva os seus sete, salva os seus sete, salva os seus sete. Já morri. Já morreu, já morreu, já morreu direto. Vem, vem. Ai meu Deus, eu fui salvar o Solset, ele já tava morto, eu vou morrer Já era, abraço de Brain, de Brain, de Brain lindamente, oh meu Deus, oh my God, ele não me viu, ele tá me vendo Eu não sei onde ele tá, ele me perdeu, oh meu Deus Ele não me viu ainda, ele não sabe onde eu tô, ele não sabe onde eu tô Ele me viu, ele me viu, tá sozinho, vai contigo Calma, 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 calma Ai ele me viu, pula Ai ele voltou, pula de novo, não consegui pular, cadê ele, ele tá me sinto de uma c... Nossa Vai tomar no cu, velho Ele não viu o gancho ali, o gancho ali na frente, ele não viu Não viu, não viu, não viu Ele tá tentando te levar pro restaurante, ele tá tentando te levar pro restaurante Ele tá tentando te levar pro restaurante, vai dar pra fazer uma... Ah, tem um aqui Nossa senhora Puta que pariu, velho Caralho Foi emocionante esse final, velho Ai, caralho Nossa, eu gritei muito, velho O pessoal na live ficou surto, com certeza Ô, namorantinha Como é que é? Eu matei a dupla do Death Pro Play? É isso mesmo? Caralho, velho Eu dibrei lindamente no final Esse é o mostrão que eu gosto de ver Eu jogo muito, falo mesmo, velho Caralho, velho A outra porta tava aberta também, eu não precisava ter ido lá, velho Melhor monstrão Ah, mas eu já tava... O que que acontece? Aquela hora que eu te salvei Eu achei que o Sucet dá pra ser salvo também Daí eu virei pra ele salvar ele Só que ele já tinha morrido Aí eu fiquei muito pra trás Mano, mas eles tiveram muita sorte Porque é o seguinte Se eu tivesse... Se eu tivesse... Em vez de ter ido atrás do cara que tava escondido E botado o cara no gancho Dava tempo de eu voltar Pegar o cara que tava tirando o cara do gancho E botar o outro no gancho, tá ligado? Eu ia botar três no gancho, tá ligado? Nossa, esse final foi foda, velho